Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRG Games. Link na descrição. Espia lá! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde vou mostrar pra vocês o conjunto lendário que a Ubisoft disponibilizou na DLC o julgamento de Atlântida em Assassin's Creed Odyssey. Mas antes, meu, vista o seu melhor conjunto da Irmandade, se equipe com a arma que traz mais dano e assassina o like, moleque! Você já conhece o nosso padrão de qualidade, então por que esperar até o final, né? Bate nele agora mesmo! Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, veja os vídeos. Pia lá! Gostando? Se inscreva! Vem com a gente! O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Carlos Eduardo. Obrigado, Carlos! Faça como ele, pessoal! Clique no botão Seja Membro, ajude na linha de frente e ganhe privilégios no nosso espacinho. Bom, maninhos! A DLC, o julgamento de Atlântida, veio com os dois pés na porta mesmo, trazendo aí consigo o cenário mais lindo do game inteiro, na minha opinião. E claro que, como de costume, né? A Ubisoft também nos traria um conjunto lendário. Dessa vez, foi o conjunto de Dicasta. Dicasta no jogo, galera, era uma pessoa de alto escalão que ajudava Poseidon a julgar o povo de Atlântida. E quem jogou sabe que nosso protagonista tem um papel muito importante nisso, né? Mas um humano julgando os deuses, bom, não pegaria muito bem, né? Então, galera, olha só. Esse traje vai transformar o nosso protagonista em um deles, caras. É isso aí! Esse conjunto, ele definitivamente vai te transformar em um ISO. Galera, pra conseguir o conjunto, basta dar início na missão de nome Seu Por Direito. Nessa missão, teremos que derrotar aí alguns Polemarcos ISO, que estarão em domas específicas no mapa nos esperando. A cada vitória, uma peça da armadura é dropada. Veja aqui no mapa a localização dessas domas. Elas ficam nos extremos do mapa, galera. Tão vendo aí? Como padrão, né, do jogo, esses Polemarcos, eles são mais difíceis de se enfrentar, né, que os demais NPCs. Então, conselho, vá com todas as habilidades cheias pra usar sem carinho, sem massagem, nesses malaca safado que é sucesso, meu. Viu? Bom, com todas as peças em mãos, bora vestir. Olha só isso, pessoal. Meu, que demais. Lindo pra caramba. Essa armadura, esse conjunto, né, ele é uma variação mais dark, né, mais escura aí do conjunto mercenário, no qual nós até já fizemos vídeo aqui no canal. Depois você dá uma espiadinha lá. Eles têm... Ele tem, né, apenas algumas diferenças aí que eu vou falar pra vocês. Começando aí pelo elmo, galera. Meu, finalmente eu consegui esse elmo que eu procurava desde o começo, cara, desde o início do jogo. Como vocês podem ver, este elmo, ele ilustra a capa do jogo em sua versão deluxe ou... Deluxe? Deluxe? Sei lá, enfim. É de luxo. E a versão Ultimate, caras. E não só eu, né, mas eu sei que muita gente procurava por ele porque vinham, né, até mim tirar essa dúvida. E eu nunca tive como responder a galera. Até então, né, eu achei que era uma ilustração mesmo, tal, e que o elmo não existia. É... Errado. Existe e faz parte do conjunto de Dicasta. O torso, ele é diferente do conjunto mercenário em apenas um detalhe. Aqui, nós não temos, né, a túnica que cobre parte do peito do personagem. Pela primeira vez, podemos ver a peça inteira em todos os seus detalhes. O que eu mais achei legal nesse traje, galera, é que sim, ele te transforma em um isso, como eu falei. E a prova disso está na pele do personagem. É possível vermos aí as famosas linhas brilhantes, né, sobre os braços, pernas, pescoço e rosto da Cassandra, nessa foto que eu estou mostrando pra vocês. Mas... Massa, né? Eu curti pra caramba, meu. Na real. Por fim, o último detalhe que também não pode ser deixado de lado, né, são os panos do conjunto. Todos os panos que envolvem, né, as peças possuem também os icônicos símbolos dourados ISO. E os atributos, Calil, são legais? Valem a pena? Sim, galera, valem. Venha ver. Começando pelas grevas de Dicasta. Ela vai nos dar mais 25% de dano de guerreiro, mais 20% de dano com habilidades aprimoradas, galera. Então, todas as habilidades ISO, né, vão ganhar aí mais 20% de dano. E o perk especial do conjunto, galera, é ganhar reforço ISO por 15 segundos quando atingidos. E depois desse reforço, temos que esperar mais 60 segundos pra ele retornar a habilidade. Mas isso eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês como funciona e eu achei do caramba. Este conjunto, como vocês já viram, né, ele é um conjunto focado em guerreiro, na classe guerreiro. Então, se você gosta, tem que correr atrás pra pegar. Vale a pena. O cinto da Dicasta. Mais 25% de dano de guerreiro também, mais 10% de chance de crítico. No peitoral de Dicasta, também temos 25% de dano de guerreiro, mais 50% de dano crítico aí nas flechadas, caros. Nas braçadeiras de Dicasta, também 25% de dano de guerreiro e também mais 20% de dano com as habilidades aprimoradas, habilidades ISO. Por fim, temos o Elmo da Dicasta, 25% de dano de guerreiro também, mais 40% de chance de bloquear metade do dano. Vamos lá, galera, eu vou mostrar pra vocês aí a habilidade de reforço ISO, tá bom? Galera, é o seguinte, é bem simples, tá? E é muito interessante. Quando você for atacar algum inimigo e, por acaso, aí, receber algum dano, saca só. Ó, ó, vocês viram? Na hora, você é atingido aí por um poder, né? Pela energia, isso. E você fica imune, galera. Durante esse período, você fica imune. E o período é de 15 segundos. Por 15 segundos, essa aura, né, vai estar envolvendo o seu personagem. E quando ela terminar, pra que você consiga uma nova aura, caso seja atingido, tem que esperar 1 minuto, 60 segundos, beleza? Vale muito a pena você colocar esse perk em qualquer traje que você costuma usar pra ter essa habilidade, meu. Como eu falei, esse traje, ele é uma versão, né, do traje de mercenário. E tá faltando o quê? Tá faltando o capuz, cara. Porque vocês sabem que no traje de mercenário você pode utilizar o Elmo, né? Ou você pode utilizar aquele manto, aquele capuz, tal, de cor vermelha, geralmente, é padrão. Aqui também, quando vocês adquirem, né, quando vocês pegarem o Elmo de Dicasta, junto você vai ganhar o capuz de Dicasta, galera. Que, saca só, ele é a mesma coisa, né, que os capuzes da outra versão, só que com os icônicos símbolos, isso. Detalhe que, dessa vez, o capuz é só na cabeça, ele não fica sobre metade do peito do personagem, como é o traje de mercenário, quando você usa essa peça. Eu, particularmente, achei bem legal, mas se você, você gostou, você curtiu, você esperava uma armadura mais, uó, pra finalizar ou não, caras? Bom, eu tô feliz, achei bem legal, achei uma homenagem bacana, principalmente o Elmo, né, por ser o Elmo que eu tanto queria e nunca achei em lugar nenhum. Mas, a minha opinião, vocês já sabem, eu quero saber a de vocês, então, vamos lá, vamos interagir nos comentários, falar, dizer o que vocês acharam. Se tem alguma coisa que eu ainda não vi, me contem, que eu quero aprender muito com vocês também, beleza? Galera, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde o Liu é mais ativo, beleza? O link tá na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né, e contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão, seja membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá, e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives, e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá, seja membro você também! Tchau, tchau!